Oi pessoas, boa tarde, como que vocês estão? Eu sou o Danilo, muito obrigado Danilolex na área, Danilão E oitava live, né? Bom, antes de qualquer coisa, o áudio Priscila já falou que já tá tudo bem O áudio é o mais importante Segundo, interações Aqui no Instagram é muito mais fácil Então eu vejo quem tá entrando Mas comentário As interações agora não vão ser só no final do vídeo Da live Vai ser a todo momento Então se tiver uma dúvida, é só perguntar Que eu vou parar e vou responder, vou me interagir Se quiser entrar na live também Beatriz, e aí? Como é que tá? Obrigado pela presença Eu não consegui entrar pelo YouTube Problemas técnicos Mas vou fazer a live por aqui Vai ser só chinelada, hein? Três avisos Áudio Vai falando Se o áudio não estiver bom Obrigado Apertando os coraçãozinhos Compartilhando, se quiser Interação Comentários Calma, o Paulo Vitor Entrou na live mais cedo comigo Fiquei muito feliz Ele falou que tá vendendo Pros alunos dele Da... Que ele é do CIE, né? Sei, não sei Três avisos Áudio Interações E o terceiro Anotar Vou compartilhar conteúdo de livro E de experiência de vida Aqui Obrigado, Beatriz Então, se você quiser aprender Você vai anotar A live vai ser muito boa Eu já sei de Modéstia à parte Mas pra você anotar Mudar a sua vida Ou pra você mudar a sua vida Você tem que anotar as coisas Eu falo isso Porque anotei o rascunho da live E tudo que eu leio Eu anoto E tudo que eu leio de interessante Eu comento com outra pessoa Pra mudar não só minha vida Mas a vida dela também Mas vamos direto Que a live não vai ser mais demorada Igual as últimas, né? A última eu fazia todo um roteirozinho Pra... Mas não sei Vamos vendo aí Obrigado pela presença Priscila e Beatriz Tema da live A prosperidade é natural Por que que eu escolhi esse tema? Porque é um tema interessante E tem muito a ver com o ser humano, né? Aí... A primeira coisa que Quando falar prosperidade O que que a gente pensa? Dinheiro Eu não vou falar sobre dinheiro nessa live Vou falar apenas uma coisa Dinheiro é consequência De alguma atitude De alguma coisa Ele não vem do nada E ele não fica Se você não souber gerenciar ele Então... Não, duas coisas Dinheiro é uma energia Ele vem E você canaliza ele pra onde você quiser Se você não tiver educação financeira Você apenas desgasta Se você tiver Estudar finanças Aí você vai alocando Aí Onde é interessante Essa é a primeira coisa Dinheiro é uma energia Ele vai Aí você canaliza E ele vai pra outro lugar Segundo Dinheiro é consequência Como assim? Ele é consequência Da mudança da sua mentalidade Como que você muda a mentalidade? Lendo livro Estudando Fazendo treinamento Conectando com novas pessoas Se você conecta com um empresário Ele tem uma visão diferente De uma pessoa que é servidora pública É a mentalidade É tudo mentalidade Se você conecta Com uma pessoa Que não sabe gerir dinheiro E depois vai Pra um Pra um cara Que é de investimentos É só a cabeça Que é diferente Por isso que dá pra mudar Por isso que eu tô aqui Fazendo live Pra gente mudar A cabeça Depois que eu mudo aqui Você não Se permite Mais viver Na escassez Na mediocridade E mediocridade É o que é médio Se você tá no médio Não é uma coisa boa Pra fazer live Eu tenho que sair da média Tem que ter coragem Tem que ter conteúdo também Na maioria das vezes Enfim Dinheiro Eu não vou falar dinheiro Nessa live Já falei A prosperidade é natural Primeiro Primeiro tópico Então o dinheiro Foi tipo uma observação Primeiro tópico Natureza Eu estudo muito As leis da natureza Porque tudo que tá na natureza Funciona tão bem Tá tudo em constante movimento Se você notar uma árvore E ela se movimenta Quando cai um fruto E um bichinho come a semente Ele vai lá e tal A natureza é maravilhosa O que a gente tem que fazer Seguir a natureza Se alimentar com o que ela oferece E pensar como a natureza A natureza tá sempre fluindo Ela é muito natural Ela não tem medo Não tem questões emocionais Pra resolver Ela tá sempre fluindo Então o que a gente tem que buscar Ser igual a natureza Tá sempre movimento Não fique parado Ficar parado é muito ruim É um estágio Que você pode alimentar Depressão Problemas de saúde Então ficar parado não é bom E o que a natureza é? Ela tá sempre em movimento Quando a gente olha pra uma árvore Ela não tá parada Não seja ignorante Pensar que a árvore tá parada Não Ela tem vida É um ser vivo Tá sempre em movimento Então a primeira coisa Que eu quero comentar é isso A gente seguir O que a natureza Ela deixa muito claro Às 24 horas Ou tipo nada A única certeza É da mudança As coisas vão mudar Na sua vida Isso é certeza Você ficar parado aí Você vai mudar Você vai ficar doente Você vai mudar Sua mentalidade Você vai engordar Emagrecer Você pode rezar Pra ficar parado Não vai Porque tudo é em movimento Tipo assim Mudou o dia Você já é uma nova pessoa Você vai ficar carregando Coisa do passado A natureza não faz isso O que a gente faz? Então Aquela questão lá De perdoar 70x7 É pra você não carregar Nada do passado Resolve tudo no dia A natureza Ela tá muito relacionada Com a palavra Eu vejo isso Porque tudo funciona Em harmonia Tudo em movimento Assim Quando você pensa No sistema solar Até na gota d'água Tá tudo em movimento Tá tudo vibrando A gente que é bobo De procurar Ficar parado Não vai ficar A única certeza É que as coisas Vão mudar Na sua vida Bom Primeiro tópico As leis da natureza Tá sempre em movimento Por isso que a gente Tem que seguir Que é o que funciona E pra sempre funcionará Foi isso que eu falei No ebook Segundo tópico Vocês estão anotando? Eu imagino que não Mas vamos anotar Que o aprendizado é maior Segundo tópico As três esferas Eu já fiz live Sobre as três esferas Que constituem o ser humano Tá faltando comentário Vamos comentando aí Pessoal Beatriz e Priscila Quais são as três esferas Que constituem o ser humano Esfera física Emocional Ó Vamos fazer direitinho Esfera física Emocional E espiritual Na anatomia humana Eu tive o privilégio De estudar lá Em Minas Gerais Na anatomia humana As articulações Os músculos Eles foram feitos Pra estar em movimento Então tudo que tá relacionado Com prosperidade É movimento Você tem que agir Eu tô falando isso Porque eu tô agindo agora Não tem como virar Pra fazer live Tem que ter muita coragem Tem que Tem que estar em movimento Tem que agir Então Como é que a natureza Fez o ser humano Em movimento Se você estudar A articulação do joelho Ela é esferóide Ela foi feita Pra fazer Muito movimento A articulação Do Do fêmur A da coxa Né Falando assim Ela é esferóide também Ela foi feita Pra estar em movimento O que que eu quero dizer Faça atividade física Se você faz atividade física Todo dia Você é um sujeito Próspero Na atividade física Prosperidade não tem a ver Com dinheiro Dinheiro é consequência Prosperidade tem a ver Com você estar em movimento Seguindo as leis da natureza Que estão lá na palavra Obrigado pelos corações Vai enviando E compartilha a live Com algum amigo seu Pra você comentar Isso que você está Aprendendo Misael Só a juventude aqui A partir do movimento Vem a mudança A mudança sempre vai vir Bia De qualquer jeito Você pode ficar parada No seu quarto Por um ano Você vai mudar As coisas vão mudar Em sua volta Não fique parada É uma escolha nossa É uma escolha Não inteligente Então Na anatomia humana Se a Priscila Se a Daniel Lá Tudo mais Tudo foi feito Pra estar em movimento Quanto mais você movimenta o músculo Mais ele cresce É a natureza Entende tudo Muito simples Se você Fala Misael Na equipe vermelha Vou ter que respeitar Estou brincando Um prazer Prazer todo meu Voltando EF Estou acompanhando Tudinho Está lendo livro O homem mais rico da Babilônia Eu dei um livro Para a Beatriz Quem pensa Enriquece Eu vou dar livro Para todo mundo E é para o que? Comentar E emprestar Para outras pessoas Porque eu já li É por isso que eu estou dando Para vocês Priscila está lendo Um monte de livro Graças a Deus É bonitinha Ela comentando comigo Beleza As três esferas Física Primeira coisa que eu pensei É atividade física Que o nosso corpo Foi feito para se movimentar Prosperidade Tem a ver com movimento Se você está movimentando Você é próspero Você vai errar Vai acertar Mas pelo menos Você vai mudar Sua mentalidade Alimentação Onde é que vocês pensam Que a alimentação É próspera Que isso É tudo em prol Da juventude Não tem Rivalidade Só competição Competição é agradável Alimentação Você tem que diversificar Sua alimentação Para você ser próspero Na alimentação Você tem que seguir a natureza Foi isso que eu falei O ebook todinho Os sete princípios Eu não sei se vocês leram A Priscila leu É você seguir a natureza Você acorda cedo O sol Acorda 5, 6 horas Eu acordo 4, 6 Não é todo dia Tem contexto Alimentação saudável Gera saúde Alimentação saudável Está onde? Está na natureza Está no peixe Está no frango Está na carne Está nos legumes Verduras Está no arroz É tudo que planta A lei da semeadura Para mim é muito simples Eu leio bastante Mas é tudo tão simples O ser humano complica muito Chega a dar raiva Porque ele Deixa as coisas complicadas Bom, na esfera física Para ser próspero Se alimentar bem Seguir a natureza Outro ponto da esfera física É a anatomia humana Ela foi feita para estar em movimento Prosperidade É estar em movimento A hashtag da live Bora comentar Movimento Prosperidade é você se movimentar Se você Vai ali Buscar um emprego Foi o que eu fiz ano passado Eu estava me movimentando Então eu estava saindo do meu estágio Para procurar uma coisa nova Eu tinha No emprego Eu tenho que conhecer novas pessoas Me desafiar Respeitar a autoridade Cumprir regras Então Movimento A segunda esfera Tem estágio Esfera física Esfera emocional Esfera emocional É a esfera da alma A alma está aqui dentro da gente Não está fora não A alma Ela é extremamente próspera Por quê? Porque ela não tem bloqueios emocionais A alma é ilimitada Ela está relacionada com a mente Tem um cérebro e tem a mente A mente, cara Ela é expansiva Quando você pensa grande Pensa positivo Obrigado por isso Hashtag movimento Isso é prosperidade E Misael Eu não vou falar dinheiro Nessa live Dinheiro Só repetindo É consequência de estudos Leitura de livros De treinamento De Trabalho Muito trabalho Trabalho inteligente Eu estou lendo um livro do Salomão Ele diferencia Trabalho duro Trabalho duro não é uma coisa boa Eu posso capinar um lote Eu vou trabalhar duro Mas não é um trabalho inteligente Trabalho inteligente É internet É você ver como é que está o mercado Enfim Eu não vou falar sobre dinheiro Prosperidade não tem a ver com dinheiro Prosperidade tem a ver com movimento Com crescer e se desenvolver Primeira hashtag Movimento Obrigado Prito Segunda esfera Esfera da alma Quando você pensa na sua mente É ilimitada Quando você coloca um limite na sua vida É você Sou eu Eu tinha muito medo de falar em público Mas esse medo foi eu que criei Eu posso A gente pode fazer o que a gente quiser Respeitando Todo mundo O limite Do outro A questão da liberdade Eu estou falando que a gente planta o que a gente quiser Na nossa cabeça E a mente Ela é muito expansiva Eu estou falando da mente Que é a esfera da alma Quando você pensa grande Pensa em ganhar muito dinheiro É a sua alma Imagina Agora quando você fala Não, eu não consigo Aí você está indo contra a sua natureza Você consegue entender isso? Que a nossa natureza É o tema A prosperidade é natural A nossa natureza É extremamente próspera Quando você Você pensa assim Ah não Bia Vou ser o maior psicólogo Psicólogo, né De Palmas É a sua alma Imagina Agora você fala assim Não, eu não consigo fazer isso Aí você está indo contra a sua natureza Priscila Você fala assim Eu vou ser dona da Toyota É a sua alma Você é a melhor enfermeira do Brasil É a alma Agora você coloca assim Não, não Eu não consigo Eu não sei se dá Minha memória não funciona bem Isso é tudo Indo contra a própria natureza Porque a prosperidade é natural Serginho Como é que está? Bom te ver Obrigado pelos corações Primeira hashtag Movimento Prosperidade tem a ver com Desenvolver Movimento E crescer Não tem a ver com dinheiro Dinheiro é consequência De como a gente trata as pessoas Dos nossos estudos Do como a gente lê De treinamento De empresa Prosperidade não tem a ver com dinheiro Dinheiro é consequência de comportamentos Eu gosto muito de estudar A esfera da alma Porque ela é ilimitada Eu quero muito da palestra Da mentoria E eu já me vejo com estágio Pode ser um estágio Eu vejo com a sala lotada Porque eu tenho muito a ensinar Modéstia a parte Mas eu tenho medo de falar em público Acredite ou não Fazer live é diferente De falar em público Por isso que toda oportunidade Eu vou lá e falo Lá vendendo os ingressos Ontem Bia Eu estava com medo Mão medo é a invenção Da nossa cabeça Quando vocês lerem um livro Que eu estou lendo Que vocês vão entender Que o medo é a gente que cria A nossa alma A esfera da alma A mente É ilimitada A gente pode fazer o que a gente quiser Assim Israel Você Um professor do IEF Um dia É a alma Agora você fala assim Não Eu estou até sendo repetido Para vocês entenderem Que é muito natural As coisas Quando você coloca um medo Ou uma barreira É a sua cabeça Maluca Eu criava muita coisa Na minha cabeça Hoje É muito simples Para mim Eu entendi A prosperidade É natural Quando a gente pensa Coisa grande É a alma A mente A mente Ela é expansiva Se você deixar Você vai conquistar o mundo Para o bem Mas para mim É muito simples Essa questão Agora O oposto Isso é muito importante Porque eu vi Que passei por isso Quando a gente segura Sentimentos ruins Eu anotei aqui Rancor Ódio Amargura Ressentimentos Desconfiança Você entende Que a gente Encontra a nossa natureza Que a nossa natureza É amar É respeitar É confiança É bondade Agora É uma decisão Segurar esses sentimentos Talvez você não tenha Essa compreensão hoje Mas eu fiquei nove meses O parto de uma criança Eu fiquei nove meses Segurando esses sentimentos Isso é machucável mesmo Quando você Tem um pensamento Negativo Você está indo Contra a sua natureza A nossa natureza Ela é próspera Prosperidade Não tem a ver Com dinheiro Eu tenho que repetir Isso mil vezes Para as pessoas Entenderem A nossa natureza Ela é próspera A anatomia Do nosso corpo Foi feita Para estar em movimento A articulação Esferoide Ela gira Em todos os planos Em todos os eixos O nosso corpo Foi feito Para estar em movimento Agora quando você Fica com raiva De uma pessoa Você fala assim Não, aquela pessoa É assim, assim, assada Nem quero falar Sempre quando você Colocar alguma coisa Negativa na tua vida Você está indo Contra a sua natureza A nossa natureza É amar Quando você deixa Tudo isso fluir Você se sente muito bem Você se sente como Eu estou me sentindo agora É muito gostoso Sentir isso Assim, você vê a pessoa Errando E você já perdoa Você vê a pessoa assim Eu estou falando isso É difícil Não é fácil Principalmente com família Com pessoas que a gente ama Parece que Mexe mais com a gente Mas quando você decidir Você perdoa rápido Você não fica Alimentando o ego Cuidado com o ego O ego vai te impedir De viver coisas maravilhosas Para eu te falar isso É porque eu já sofri muito Toma cuidado Perdoa Não pensa muito não A pessoa errou contigo Você para, respira Minha técnica é respirar Mas é perdoar Não pode ficar segurando Sentimento ruim Yasmin Obrigado pela presença Repetindo Prosperidade não tem a ver Com dinheiro Prosperidade é movimento Nosso corpo foi feito Para estar em movimento E a esfera da alma A alma que está Dentro de nós Na nossa mente Ela é infinita A nossa mente Foi feita para expandir Quais são os sentimentos Que estão vibrando É o amor É o perdão O perdão é uma decisão Você Ah, é uma coisa que eu li no livro Que eu vou compartilhar no final da live Perdoar É um utensílio espiritual Ele cura o seu espírito Quando você decide perdoar O perdão é uma decisão Então toda vez que você vai A favor dos Dos bons sentimentos Obrigado Yasmin Eu acompanho o seu Instagram Muito legal Toda vez que você decide A vida é feita de decisões E de escolhas Toda vez que você decide Para o bem Você está indo A favor da sua natureza A prosperidade é natural Esse é o tema da live Toda vez que você coloca Rancor Medo Medo é criação Da nossa cabeça Não existe Limite para o ser humano Limite é respeitar o próximo O limite É ali Da liberdade Mas A nossa alma Toda vez que a gente coloca Uma barreira Fala assim Não, eu não consigo fazer isso Você está indo contra a sua natureza A nossa natureza Ela é infinita Espero que vocês tenham entendido isso Vou repetir Foi um processo Muito doloroso Que eu passei Toda vez que a gente Alimenta rancor Ódio Raiva Em relação a terceiros A gente está indo Contra a nossa natureza A nossa natureza É por isso que o sentimento Amor Amizade Limite é Respeitar o próximo É o conceito De liberdade A sua liberdade Termina quando a do outro Começa Então Vou repetir Que 2021 Foi muito doloroso Para mim Só começou a ficar bom A partir de setembro Toda vez que você alimenta Próximo Raiva Rancor Ódio Amargura Toda vez que você alimenta Sentimento ruim Você está indo contra a sua natureza Pai Obrigado Eu miro Líder da casa Muito obrigado Por a sua presença Toda vez que a gente alimenta Sentimentos negativos A gente está indo contra a natureza Vocês entendem isso? A nossa natureza Ela é próspera Prosperidade São os bons sentimentos Os bons sentimentos Eles vibram Tudo é energia Tudo tem uma frequência Então o amor Ele tem uma frequência Muito alta Quando você está amando Você não consegue segurar Você ama a pessoa O poder das palavras positivas A palavra acreditar Ela é interessante Quando é um fato Você não acredita Porque o fato Ele já é Então Com certeza eu acredito Mas quando é um fato É certeza Eu não preciso acreditar Mais Porque eu vivo isso Sabe qual é o impacto Da palavra positiva? Tipo assim Se eu falar assim Se você Se uma pessoa estiver em depressão Eu falo Você está sendo curada Em nome de Jesus Ela já está sendo curada Ela só tem que acreditar Na cura dela Se eu profetizo uma cura Na vida da pessoa E ela não acredita Ela está dificultando o processo Ela está indo contra a natureza dela Agora se eu acredito Sim Com certeza É um fato na minha vida As palavras têm poder Tanto negativa Quanto positiva Obrigado pai Parabéns pelo que vocês Prazer todo meu Maior Eu decorei a palavra Mas não estou lembrando Servir as pessoas É muito bom É o maior objetivo Boa pergunta Eu vou fazer muitas lives Esse ano Para servir as pessoas Que eu leio muito Humildemente falando Eu leio bastante Eu comecei a entender Um pouco das coisas Como é que a vida funciona E é tudo muito simples Nós seres humanos Que complicamos bastante Aí eu tenho um objetivo No marketing digital Na tecnologia Porque eu estudo Sobre isso Eu estudo sobre tudo Do ser humano Mas essa área Que eu Trabalho Então Eu tenho um objetivo De ser Referência Em marketing digital No Tocantins Em relação A relacionamento Se Deus quiser Com a Priscila Ela está aqui na live A gente vai conseguir Subir degrais Pra não ser mais específico Aqui Vamos esperar as coisas Acontecer Com a minha família Eu quero honrar A minha família Financeiramente Quero poder ajudar eles Com o meu trabalho Com o meu dinheiro Poder ajudar meus pais Em casa Então relacionar Os mais importantes A amizade Eu faço tudo Pelos meus amigos Porque tem as esferas Da amizade Né Yasmin Você deve me entender No livro O especialista em pessoas Ele divide as amizades Tem as amizades íntimas Que é um pequeno Círculo de pessoas Que você pode confiar Você pode contar tudo Você pode contar coisas maravilhosas Que eles vão te incentivar Eles não vão te diminuir E você pode contar Seus problemas Que eles vão te dar O braço amigo Esses são os amigos íntimos Tem os amigos Necessários Ou seja Está ali na sua rodinha Você respeita Conversa Mas E tem os amigos estratégicos Né Que é trabalho Serviço Toda amizade é boa Só que só os amigos íntimos Que são Eu conto nos dedos Os meus Eu sei muito bem quem são Que eu posso compartilhar Qualquer coisa com eles Principalmente notícia boa Você vê Você é seu amigo mesmo Quando você compartilha A notícia boa Você chega assim Ó consegui um novo emprego Abri uma empresa Ele demonstra na cara dele Se ele ficou feliz ou não É assim que eu identifico a amizade Quando você está passando Com um período mal Tem pessoa que fica feliz Eu passei de dezembro de 2022 Até setembro Sofrendo muito Eu tinha terminado o relacionamento Cinco anos Hoje eu dou graças a Deus Porque eu aprendi muita coisa Mas naquela época Tinha pessoas que estavam perto de mim Depois que eu superei E levou um bom tempo Foram nove meses Certas pessoas mudaram Ou seja Eu estava sofrendo Agora que eu estou bem Ela não está feliz também Então você identifica mais as pessoas Quando você está bem Quando você está feliz Quando você compartilha Uma notícia boa Palavras tem poder Palavras podem curar Ou destruir vida de pessoas Cuidado com o que você fala Cuidado ainda mais Com o que você fala Para si mesmo Porque Quando você deita No seu travesseiro É aí que Então fale coisas positivas Acerca de si mesmo Levantou da cama Agradece pela tua vida Eu faço isso todo dia É por isso que eu estou me sentindo tão bem Agradece a vida Família Amigos Alimento Casa Roupa Agradece tudo Porque tem pessoas que não tem isso Depois elogia a si mesmo Eu estou me elogiando Por isso que eu estou me sentindo bem Então palavras tem poder É claro Isso é óbvio É um fato Se você falar Eu estou me tornando cada dia mais bonito Cada dia mais interessante Cada dia eu consigo mais coisa Cada dia eu me torno de ser humano melhor Isso tem poder Isso vibra para o universo O universo devolve Você começa a voar daqui a pouco Mas voltando para o assunto da live Estou desviando um pouco Toda vez que a gente segura Raiva Rancor Ódio Amargura Ressentimento Desconfiança Isso só vai fazer mal para nós mesmos Porque a nossa natureza Ela é próspera Ela flui Como um rio Se você tentar Conter um rio Igual uma hidrelétrica Para fazer lá A A usina Ela vai fazer afluentes Eu não sei se vocês já perceberam isso Que não tem como reter O fluir De um rio Isso é igual A partir do nosso coração Toda vez que o coração pulsa Ele está Fazendo sangue movimentar Eu vou fazer uma pausa Para continuar com o conteúdo A live vai ser Quem fala mais forte Seus sentimentos Então Na maioria das vezes O sentimento Ele sobrepuxa a nossa razão A nossa Sobrepuxa tudo Até o nosso espírito Grande Vitor A apelida da época Eu sempre lembro Chau Terceirão Nerd Leio muito E eu acompanho Seus fotos Muito legais Eu vou comprar Uma câmera profissional Eu vou mudar o tema Aqui Primeira hashtag Da live Foi movimento Porque prosperidade Não tem a ver Com dinheiro Dinheiro é consequência De estudo De treinamento De trabalho Dinheiro é consequência De quão bem A gente trata as pessoas Dinheiro é sempre depois Você pensa em dinheiro Em primeiro Tá tudo errado Bom Cadê os comentários Os corações Quem está ao vivo É a Priscila O Sérgio E meu pai Como é que tá o áudio Do Muito obrigado Pelo apoio de vocês No final da live Eu vou compartilhar Alguns livros Que eu li Que me fizeram Expandir a mentalidade É muito importante Ler Parecendo um tiozão Eu falo isso Porque esse ano Eu vou ler No mínimo Uns 40 livros Porque Toda vez que eu leio Alguma coisa Eu me torno Um ser humano melhor A gente carrega Muita escuridão Dentro da gente Muita coisa ruim Toda vez que a gente Ler um livro A gente tira Uma camada De ignorância A gente vai tirando Camada Até chegar lá Na nossa essência Que ela é pura Perfeita Ela não carrega Ignorância Não carrega medo Do medo A gente cria Na nossa cabeça No final da live Eu vou compartilhar Livros que eu li Que me fizeram Com certeza É o sentimento A nossa mente Ela Ela é infinita Ela Por mais que ela Seja muito próspera Quando o sentimento Ele domina Tipo assim Por isso que eu fiz live Sobre inteligência emocional Tô muito bem Graças a Deus Família bem Saúde Recuperando Tô bem E você Como é que tá Obrigado pela sua presença Então o sentimento Fala muito mais alto Ainda mais quando você é imaturo Quando você é imaturo O sentimento Ele é explosivo Marcones Ou Misael Tá aí Obrigado pela presença Romário Os moços Saudade do vôlei Saudade demais Obrigado pelos corações Então quando a gente Desenvolve inteligência emocional O sentimento Ele vai falando Um pouco mesmo Mas ele sempre Ele grita Dentro de nós Quando a gente Sente raiva A gente Faz doidura A gente faz Muita coisa errada Quando a gente ama Que a prosperidade É natural Natural A gente amar o próximo A gente não se segura O amor Ele é muito expansivo Ele faz a gente agir Meu Deus Eu vou fazer coisas Maravilhosas aqui Então com certeza O sentimento Fala mais alto Mas quando tem Inteligência emocional A gente faz isso Por bem A gente ama A gente perdoa Sem pensar É natural Deixa o like Se inscreva no canal Que esse vídeo Vai pro YouTube E voltando Eu já falei Da esfera física Emocional Agora espiritual O vídeo Vai estar disponível Posteriormente No canal do YouTube Danilo Nassil Se inscreva E deixa o like Agora Esfera espiritual Obrigado pelos corações A Bíblia Ixi Lá vem o Danilo Pregar religião Vou pregar conhecimento A Bíblia Galerinha Aqui Presentes Deixa eu ver Quem tá presente Priscila Sempre Romário Serginho E meu pai A Bíblia É um livro De instruções De como viver A vida bem Por que você tá Dizendo isso Danilo Porque tem lá Perdoai as pessoas Quantas vezes 70 vezes 7 No dia 490 vezes Gabriel Primo Como é que tá Muito obrigado pela sua presença Repetindo A Bíblia É um livro De instruções De como viver a vida bem Lá fala Perdoai 70 vezes 7 Porque pra você não virar o dia Com coisa ruim dentro de ti As glórias se renovam a cada manhã Cada manhã você já é uma nova pessoa Então Eu tô lembrando só de versículos Que são muito úteis Que são muito úteis Honrar Honrar pai e mãe Para que seus dias prolonguem na terra Quer instrução melhor que essa? Honrar pai e mãe É você respeitar É deixar eles dormirem tranquilos É você buscar sua independência Não é puramente seguir O que eles estão determinando pra você Honrar pai e mãe É respeitar É não levantar a voz Esses dias eu infelizmente Levantei a voz pra minha mãe Porque eu sou ser humano Eu não sou perfeito Aí eu me sinto mal na hora Esse negócio de honrar pai e mãe É muito sério Quando você alimenta coisa ruim Pelo teus pais Que te deram a vida Você vai se lascar aqui Pode A natureza vai ir contra você Esse negócio de honrar pai e mãe É uma lei da natureza Se tá escrito Vai ser feito Agora honrar pai e mãe Não é seguir tudo o que eles dizem É respeitar É dar paz pra eles É você Alcançar as suas coisas É você se tornar independente Isso que é honrar pai e mãe Na minha percepção Então pro espiritual Perdoe logo o teu irmão Para que não seja julgado No terceiro céu Sei lá onde Perdoe o teu irmão Não carrega coisa não Se tu tiver destruído um dia Quem vai estar é a tua família Pode Muito difícil você contar com um amigo Quando você tá destruído Então perdoa Você não guarda coisa não Quando a gente é maduro Se a pessoa te impacta de algum jeito Você respira Toma água E perdoa Uma hora Um tempo depois No mesmo dia Então a Bíblia É um livro de instruções De como viver a vida bem É Deixa eu ver Vamos compartilhar Nos versículos Eu tô lembrando Os tão gravados na cabeça Que parece que é um ditado popular De tão Certo que é Honrar pai e mãe Para que seus dias Prolongem na terra É Tô lembrando de Não blasfemar com o Espírito Santo Mas isso Instruções Tem um provérbios O 15 e 13 O coração alegre Aformosei o rosto Quando você tá feliz É perceptível O coração triste Abate o espírito Ou quando você tá mal Eu que estudo Linguagem corporal Fica muito nítido Quando a pessoa não tá bem Então Cuida do teu coração Porque dele Parte as fontes da vida Olha o que a Bíblia Está nos ensinando A religião foi muito errada Foi muito Eu amei Ter um discernimento de uma coisa Religião É uma coisa criada pelo ser humano Espiritualidade É uma coisa que sempre existiu O Espírito Ele compõe o nosso corpo Não seja ignorante E falar que não existe O Espírito existe sim Ele está dentro da gente Igual a alma Igual Pra mim isso é muito simples Porque eu li Você pode estar chocado Não sei Mas pra mim é muito simples Eu leio isso todo dia Então Falar A religião Foi o homem que criou Eu Tipo assim Falava que Jesus Não criou religião A religião É amar o próximo Como a ti mesmo É amar a Deus Acima de todas as coisas Quando você tem fé A fé Nove montanhas Fé É você Profetizar coisas boas Na tua vida É você Levantar da cama Oh Deus Muito obrigado Por mais um dia de vida Muito obrigado Pela casa que eu tenho Isso é fé Isso é fé Na prática Quando você tem fé Você vive melhor Você fala assim Não Estou passando um momento difícil É uma conversa Deus vai estar do teu lado A todo momento Quando você decide Conversar com Ele Ele te atende Quando você está Passando por um momento difícil Você fala Tá difícil Mas eu tenho fé Que vai melhorar Isso traz cura Para o teu coração Então eu prefiro Muito mais Estudar o espiritual Estudar a palavra Porque lá estão As instruções De como viver bem Eu li provérbios O melhor presente Que eu ganhei Lá na juventude Da Assembleia Foi esse livro aqui Aqui são 66 livros Ou 63 Eu li provérbios Proverbios Fala sobre finanças Fala sobre família Comportamento humano Sobre Sobre Tá dando até vontade De abrir aqui Que fala tanta coisa boa É um livro Com 31 versículos Agora eu tô lendo Mateus Mateus é muito bom Os milagres Que Jesus fez Cadê? Agora eu vou ficar procurando Provérbios Provérbios A Bíblia É um livro De instruções De como viver a vida bem Aqui ó Provérbios Tava lendo Acredito que eu tava lendo Ou não? Tá marcadinho Deixa eu ver onde tá marcado Aqui ó Os versículos Que eu gosto Eu Aqui ó Enfim Eu só quero que você leia Comece por Provérbios Não Se você Cara Danilo Eu não entendo O que tá sendo dito Comece por Provérbios Provérbios Foi o pai Davi Dando as instruções Pro Salomão Poder gerir Israel Pra ele poder Foi uma mentoria Eu assisto um podcast E falo lá Ó Provérbios É uma mentoria Do rei Davi Com o filho Rei Salomão Pra como ele ia Reinar Como ele ser um bom líder Então quando você Então quando você lê Provérbios Você vê lá Honra pai e mãe O coração alegre Aformoseia o rosto Fala muito sobre diligência Paciência Justiça Fala tudo Cara Sabe todas as morais O código de ética Que a gente tem na sociedade Veio tudo da Bíblia Tudo Tudo que a gente Ah não Isso aqui é certo Isso aqui é errado Tá escrito Eu tô te falando isso Porque eu tô lendo Porque todo domingo Eu tô em conto marcado Lá na assembleia Só que vocês tem que entender Que Não há necessidade De estar em igreja Pra você ser espiritual Estar na igreja Pra você louvar Agradecer É todo mundo ali Em comunhão De se conectar mais Mas não existe Melhor lugar Do que o teu próprio quarto Eu tô falando isso Porque eu converso Com Deus todo dia Ah Danilo O que isso tem a ver Com o tema A prosperidade é natural Toda vez que você Alimenta os bons Sentimentos Você está sendo próspero Você está sendo natural E na palavra Eu falo de perdoar Quando você perdoa Que é uma decisão Você tá fluindo Igual um rio É uma decisão Eu espero que você esteja Dando importância Pra isso que eu tô te falando Porque isso curou Meu coração Curou minha vida Hoje eu tô vivendo muito bem Não tô falando de dinheiro Tô falando de sentimento De emoções Quando a gente compreende As nossas emoções A gente vive muito melhor Quando a gente entende Que a gente tem controle Absoluto Na nossa cabeça Nos nossos pensamentos A gente se liberta De medo Cara A gente só quer Amar as pessoas Então Pra mim é tudo Muito simples Que eu leio bastante Eu leio muito Humildemente falando Então pra mim É muito simples Eu vou ler Se Deus quiser Ler toda a palavra Toda a Bíblia Porque é muito ensinamento É muito sobre perdão Sobre justiça Sobre você amar o próximo Sobre É muita coisa boa Que tá escrito Todo o código De ética De moral De como agir bem Tá escrito Foi daqui que surgiu É por isso que eu tô estudando Isso aqui é estudo Você lê Escreve Anota Você comenta Com teu pai E tua mãe É isso que eu tô fazendo Todo dia Minha indicação Começa por provérbios Provérbios é muito bom Um dos melhores livros Que eu já leio Porque a Bíblia É composta por Sessenta e seis Sessenta e três livros Não sei Tô esperando vocês comentarem Tem quatro pessoas aqui Serginho Priscila Primo Gabriel Obrigado meu pai Esse é o espiritual Agora Quinto tópico E aí Danilo Legal Eu já sei que a live Vai ser boa Porque eu leio bastante Então eu tenho Conteúdo pra compartilhar Mas o que vai mudar Sua vida É você entrar em ação Então o que você vai fazer Aceitar Que a prosperidade É natural Prosperidade Não tem a ver Com dinheiro Tem a ver Com você entrar Em movimento É uma das hashtags Movimento Eu tô pensando nas outras Hashtag da live Movimento Hashtag natureza Porque a natureza É muito próspera Porque ela é natural Por isso do tema Então aceita Que você é próspero Danilo Eu não tenho dinheiro Você Esquece um pouco o dinheiro O dinheiro é consequência De estudo De trabalho De treinamento Prosperidade É você Deixar o amor fluir Você perdoar as pessoas Você amar o próximo Você liberar perdão Você alimentar amizade Isso é prosperidade Na área das emoções Na área dos estudos Você é próspero Quando você Tira uma camada De ignorância Quando você lê um livro E entende Compreende Empresta Comenta Você tira uma camada De ignorância Da sua capa de visão Aí você enxerga Aí você enxerga É melhor as coisas Aí você lê outro livro Aí você vai tirando Toda essa escuridão Que está dentro da gente A gente é composto Por dois lados Duas É luz e escuridão Toda vez que a gente Estuda Autoconhecimento Inteligência emocional É Coisas do ser humano Pra gente entender A nós mesmos A gente tira uma camada De escuridão A gente se torna Uma pessoa melhor Então aceita Que você é próspero E que a prosperidade É natural Se você não aceitar Eu sinto muito Vai continuar sendo Mesmo se você aceitar ou não Aceitar é mais simples O que você vai fazer Você vai entrar no fluxo Já viu rio? Quando você entra no rio Você vai boiando Junto com ele Mas o engraçado Que os peixes Pra procriarem Eles vão até a fonte A prosperidade É tão natural Que a gente tem que fazer Um pouco de força Que a gente sabe Como a vida é A vida não é simples A vida é complicada Mas a gente pode Descomplicar a vida Como Estudando Tratando bem as pessoas Perdoando A gente pode deixar A vida mais simples Mesmo com todas As dificuldades Que a gente enfrenta Eu falei do peixe Porque pra procriar Gerar família Filhos Eles tem que Nadar um pouco Eles tem que se esforçar Tem que nadar Com outra correnteza Então A prosperidade É natural É Mas tem que fazer Um esforço Tem que estudar Tem que trabalhar Tem que abrir uma empresa Tem que tratar bem Isso não é fácil Mas isso é mais fácil Do que você alimentar O contrário Que é você alimentar Ódio no teu coração Alimentar amargura Recentemente Alimentar coisas negativas Isso é doloroso Isso dói mais Do que você ser gente boa Primeiro passo Pra você entender Aceita que a prosperidade É natural Prosperidade Bons sentimentos Autoconhecimento Inteligência emocional Dinheiro É consequência De tudo isso Segunda coisa Pra fazer Entra no fluxo Que fluxo Da natureza O sol nasce Cinco, seis horas Eu acordo Quatro e meia Ah Danilo É pra acordar cedo Sim E a natureza Acorda cedo Por que você não tá Seguindo a natureza Não é pra ficar Acordado até tarde Isso é prejudicial Isso prejudica A melatonina A melatonina age Das onze horas da noite Até as três Quatro horas da manhã É pra você tá dormindo Umas dez e meia Dez horas Que dormir É um dos princípios Da verdadeira saúde Eu Tem dia que eu acordo Muito cedo A Priscila Briga comigo Com razão Mas é pra cuidar Do sono Da qualidade do sono É pra dormir bem Dorme bem É saúde Dorme bem É o que? É dormir cedo E acordar cedo Segue a natureza Se alimente bem Se alimente mais Do que a natureza Nos proporciona Verdura, legumes Quando você come isso Você fica uma pessoa Mais Mais legal Você não fica Tão lento Tão chato Tão Quando você se alimenta bem Seus pensamentos Eles ficam mais claros Não Você não fica com dificuldade De raciocinar Você fica mais leve Você É muito mais simples O que vai fazer? Autossugestão Isso eu aprendi estudando psicologia Sozinho Eu estudo tudo sozinho E comento com as pessoas Eu vou fazendo live No dia a dia Autossugestão é o que? Todo dia Quase 24 horas A gente fala coisas Pra si mesmo Não é? Lá na nossa consciência A gente fala Ah não Eu sou bonito Eu sou feio Eu sou inteligente Eu sou esforçado Eu sou disciplinado Eu sou desorganizado A gente fala A gente conversa Com nós mesmos Todos os dias Autossugestão É você falar Coisas maravilhosas Pra si mesmo Isso é um pouco De PNL também Programação neurolinguística É o que? Você levantou da cama Você já começa Com gratidão É isso que eu faço todo dia Então pra mim é assim Deus muito obrigado Por mais um dia de vida Obrigado pela minha vida Pela minha família Pela minha saúde Obrigado pela casa Pela roupa Pela alimenta Obrigado pelo chinelo Pelo sapato Obrigado pelos amigos Obrigado pelas oportunidades Obrigado mais um dia Cara você começa o dia assim O dia vai ser maravilhoso Depois você pede Pede o que quiser pra Deus Pro Criador Pro Universo Pede o que você quiser Mas peça Conselho meu Sabedoria Paciência Discernimento Humildade Peça conhecimento Peça virtudes Do ser humano Que a sua vida Vai ficar mais simples Você vai saber No momento de briga Exercer Aqui ouvir Exercer a paciência Você vai deixar a pessoa Falar tudo o que ela quiser Você vai respirar Você vai entender Que a pessoa tá descontrolada Emocionalmente Aí você vai entender Peça virtudes Do ser humano Peça pra ele Abrir as portas Peça pra ele te corrigir Caso você esteja errando Eu tô falando isso Que eu faço isso todo dia E aí Guilherme Alfenas Saudade de você Vânios Galera de Alfenas Muito obrigado pela sua presença Tá no finalzinho da live A live começou 3 horas Então o que você vai fazer Princípio da autossugestão Levantou da cama Fecha os olhos E fala-lhe coisas maravilhosas Pra si mesmo Fala todo dia Estou me tornando mais bonito Mais estudioso Mais inteligente Se você não tiver Só o fato de você falar Você vai melhorar Esse é o princípio da autossugestão Eu li isso em 2020 Eu falo coisas maravilhosas Pra mim mesmo Faz muito tempo Então se pra você é novidade Passa a fazer É tarefa Você tá anotando? No início da live Eu pedi pra todo mundo anotar Porque se você anotar As coisas que eu falo Você vai mudar a sua vida Ano passado eu li Sei lá Eu li muito livro Eu comecei a ficar Doido da cabeça Por quê? Porque as coisas são muito simples O ser humano que complica Obrigado pelos corações Ô Guilherme Você é o DJ das festas aí, né? Muito top, cara Investe nisso Você é do TI também Vez ou outra Eu entro no Instagram da galera Só pra acompanhar Se Deus quiser Eu vou voltar em Alfenas Cumprimentar todo mundo O Vânios me falou Como é que ficou a Unifal Falou que foi prorrogado, né? Que tá voltando aos poucos Eu vou voltar em Alfenas Se Deus quiser, mano Eu amo essa cidade É uma ilha perdida Porque é difícil chegar aí Eu falo ilha Porque é difícil chegar em Alfenas Agora quando você chega Ele é maravilhosa O cara é muito bom, hein? Saudade de Minas Gerais E principalmente de Alfenas Foi uma cidade que eu tive o privilégio de conhecer Bom, o que você vai fazer? Princípio Eu anotei, ó Auto-sugestão O que que é? Levantar da cama Falar coisas positivas pra si mesmo Gratidão Pedir sabedoria E elogiar a si mesmo Eu faço isso todo dia Por isso que pra mim é simples É muito simples Sua vida fica muito melhor Quando você fala Deus, tá difícil Mas eu vou passar Eu tenho fé Universo Me ajuda Por favor Estou me tornando ser humano melhor Abra as portas De oportunidades De emprego De trabalho De dinheiro Fala coisas boas pra si mesmo Trabalha os seus pensamentos Isso é muito importante Porque isso transformou a minha vida Eu espero que você esteja anotando Pra colocar em prática Se você me colocar em prática A live vai ser maravilhosa Vai ser muito boa Mas quando você faz alguma coisa Você muda a sua vida Eu mudei a minha É por isso que eu tô aqui Obrigado pela presença De todos Terceiro Cultivar bons pensamentos Cultivar bons pensamentos É uma decisão Você pode cultivar medo Ou o amor Você pode cultivar a indiferença Ou decidir perdoar Você cultiva o que você quiser Você fala O que você quiser da tua vida Eu tô te dando instruções Pra você viver melhor Então bons pensamentos As emoções Elas são energia Elas vibram Energia tem frequência Quando você alimenta amor Você vibra Você fica Meu Deus Isso que é muito bom Amor Gratidão Perdão Amizade Humildade Todas as virtudes Todas as emoções boas Elas vibram Elas vibram muito alto Tem uma frequência muito alta Quando você alimenta negativo Medo Indiferença Rancor Ódio Amargura Raiva Tem uma frequência muito baixa De energia Aí você vai entrando em estado depressivo Foi isso que aconteceu comigo Por isso que eu tô compartilhando E tudo isso são escolhas Você escolhe vibrar Você tem que se esforçar A prosperidade é natural Mas tem que se esforçar Porque a vida não é simples Ela é complexa Na sua simplicidade Quando você decide Alimentar o medo O medo Tá só aqui Na tua cabeça Meu jogador O medo Ele não existe Ele existe só na nossa cabeça Quando você decide É uma decisão Alimentar medo Todos os sentimentos ruins Você vai entrando Em estado depressivo O que você pode fazer? Escolher Se esforçar Pra alimentar O amor O amor próprio É o mais importante de todos Porque quando você ama a si mesmo Você ama o próximo Aí você tem Capacidade e habilidade De amar o próximo Decida Alimentar bons pensamentos Dentro de ti Pra você viver bem Somos muito jovens Igualmente pro meu pai Pra viver Segurando o sentimento ruim Tem toda uma vida pra frente Pra você viver bem Agora eu acho que é o mais importante Que envolve todos Se você não agir Sua vida vai continuar do jeito que você tá Quem me acompanhou Viu o tanto que eu mudei Como pessoa Porque A live pra mim A primeira live foi assustadora Eu tava com medo de fazer Eu quase desisti Porque eu tinha muito medo De falar em público Era o meu maior medo De todos Maior Maior Eu não Eu não ia fazer Ninguém pediu pra eu fazer Eu falei Cara, se eu começar a fazer live Eu vou melhorar Geraldo Como é que tá? Rapaz Tem uma galerinha do Dom Bosco aqui Muito prazer ter você na live E eu tô Se a gente pudesse encontrar Eu vi que você abriu Um negócio de academia De Como é que fala? Fitness? Não, não é essa palavra Não é Muay Thai É aqueles exercícios legais Que não precisa de equipamento Enfim, eu gostei muito de você ter aberto ali Eu preciso conversar contigo Pra gente fazer uns trabalhos na internet É sério mesmo Pra movimentar mais a internet Fazer um projeto bacana Mas qualquer dia Eu passo lá pra gente conversar mais Achei muito legal Você ter aberto lá Estúdio Funcional É Mas tem uma palavra Pra essa modalidade De exercício Que eu faço em casa Mas tem a ver com as palavras Funcional Obrigado pela sua presença O mais importante É você Por que que eu mudei? Por que que eu mudei muito? É isso aí, Geraldo Muito bom ter você aqui na vizinhança Você Eu comentei com meus crossfit Exato Eu gosto Eu comentei com meus pais Que desde a época lá Você não envelheceu Você não mudou nada Porque você faz atividade física Atividade física Ela rejuvenesce os genes Atividade Não tem nada Nenhum Nada contra a atividade física Que só tem benefício É por isso que eu faço Atividade física todo dia Faço todo dia E eu faço em casa Porque eu não gosto de academia Eu gosto de crossfit Eu não gosto Eu acho o ambiente da academia Muito chato Aí eu faço aqui em casa Eu gosto de calistenia Eu faço no chão Mas eu vou comprar os equipamentos É crossfit funcional É isso aí mesmo Por que que eu mudei tanto Por que que eu estou fazendo live Por que que eu estou compartilhando Coisas interessantes Porque eu decidi agir Eu cansei Eu cansei Eu cansei Você é muito chato Eu comecei a ler muito livro Cara Ano passado eu li muito livro Cara Eu li acho que mais de 50 livros Eu não sei Mas eu comecei a entender Como é que as coisas funcionam Eu tinha muito medo de falar em público Eu comecei a fazer live Eu comecei a agir Entrar em ação Que a maioria das coisas doidas Que a gente Tá tudo na nossa cabeça Quando você entra em ação Você vai curando Você cura Você vê que é só loucura Na tua cabeça Na nossa cabeça A gente cria o que a gente quer A gente cria coisas legais Positivas Amor Perdão Ou a gente inventa As loucuras Que a gente quiser Eu tinha muito medo De falar em público E se Deus quiser Eu vou Dar palestra Eu amo falar em público Eu amo ensinar pessoas É muito bom Eu vou repetir O que você precisa fazer Para ter prosperidade Na sua vida Porque prosperidade É natural Mas tem que se esforçar um pouco Para não dizer muito Aceita que a prosperidade É natural Prosperidade não tem a ver Com dinheiro Dinheiro é consequência De estudo Treinamento Trabalho E empreendimento Aceita que você é próspero Prosperidade Não tem a ver com dinheiro Prosperidade tem a ver Com você amar o próximo Amar a si mesmo Entra no fluxo Da natureza Acorde cedo O sol bate na tua janela 5, 6 horas Eu acordo muito cedo Com o maior prazer A melhor coisa que tem É acordar cedo O sol se põe É para você já ali Jantar Tal se resguardar Segue a natureza Que você vai se dar bem Se alimente Com o que a natureza Proporciona para você Eu estou passando Passo a passo Para você ser próspero Na sua vida Eu estaria anotando Que foi isso que eu fiz Segue o fluxo Da natureza Que você vai se dar bem Princípio da autossugestão Levantou da cama Agradece O que você já tem Na sua vida Se você agradece Que já tem Você é merecedor De coisas maiores Agora se você não agradece Você vai continuar Nessa tua vida Se está bom Se está ruim Eu prefiro que você Agradeça Elogie a si mesmo Elogie a você mesmo Na sua cabeça Que sua vida Vai ser melhor Esse é o princípio Da autossugestão Levam toda a cama Fale coisas boas De si mesmo Na sua vida Se estiver passando Por um momento difícil Todo mundo está Todo dia É uma luta É um desafio Vai falar Meu Deus está difícil Mas com fé Eu vou vencer Isso vai trazer cura Para a tua vida Decida alimentar Bons sentimentos Isso é decisão Você pode alimentar Medo só existe Na nossa cabeça Você pode alimentar Medo Angústia Ou você pode alimentar O amor Ele vibra Ele é muito bom Amor Perdão Gratidão Amizade Decida alimentar Tudo isso na tua vida Que você vai viver melhor Último passo Agir Se você não agir Não vai mudar A sua vida Como que eu mudei? Só para reforçar Eu decidi Sair de toda a miséria Miséria É alimentar Coisa ruim É pensar Coisa negativa Quando você decide Largar tudo isso Que eu fiz Eu comecei a ler Livro de autoconhecimento Inteligência emocional Ler Ler muito Eu comecei a fazer live Eu comecei a tratar bem as pessoas Minha vida mudou Eu comecei a agir Quando você age Você erra Acerta Mas talvez você sai do estado Que você está hoje Agora Vou compartilhar os livros Porque as reflexões Encerraram Agora Qual livro Danilo Para ler E retirar as camadas Da ignorância Muito obrigado Geraldo Claro Vamos expandir O teu crossfit Funcional Para Para as pessoas Se cuidarem Atividade física É a melhor coisa Que tem Alimentar Massa muscular Atividade física É a coisa mais saudável Que existe Então Eu vou aparecer lá Eu vou divulgar ainda Com o maior prazer Pedro Lucas Eu não consegui abrir A live no Youtube Deu problema Se eu abrir aqui No Instagram Qual livro Que eu vou indicar Que eu li E eu indico Ah A Como é que chama Seu Estúdio funcional É aqui na 904 Do lado Do supermercado União É o meu professor Do colégio Da época de colégio Do Dom Bosco O cara é muito bom Passou uns 7, 10 anos Ele não envelheceu nada Por quê? Porque ele cuida dele Da atividade física Muito bacana Primeiro livro Limite Zero Esse livro a Priscila já leu Ela está aqui na live Então ela sabe O quão esse livro é bom Limite Zero Anota Você vai mudar sua vida Você lê esse livro aqui E você vai entender Que tudo se trata de você Quando você se cura Você cura os seus sentimentos ruins Você vibra amor Gratidão Quando você entende Que tudo se trata de você Tipo assim Que tudo que está na sua vida É sua responsabilidade É você E seus pensamentos É você E seu coração Você vai estudar muito bem Porque você vai decidir Crescer Decidir Se desenvolver Esse livro Foi a doutora Luisa Que me deu Eu tenho Prazer Um carinho enorme Pela doutora Luisa Aqui Pela para as gerações Antigo Considero desintegrados Hoje Instituto Luisa Franco Limite Zero Exclusive Training Training Official Esse é um insta Do teu empreendimento Do espaço Eu vou seguir lá Pode deixar que eu vou seguir Vou divulgar ainda Só estou Tirar um tempinho Pra gente conversar lá Primeiro livro Limite Zero Segundo livro Eu emprestei ele Dá pra ver? É um livro amarelo Bonitão Vou seguir Geraldo O insta lá Te acompanhar Pra gente fazer Os projetos aí Na internet Primeiro livro Limite Zero Obrigado pela presente Segundo Quem pensa Enriquece Se você quiser entender Como sua mente funciona De como a prosperidade Tá aqui na nossa cabeça De que a gente Pensa o que a gente quiser Se quiser A gente pensa Coisas maravilhosas Coisas grandiosas Você vai ler esse livro Agora se você quiser Continuar do jeito que você tá Tipo Achando que tá tudo perfeito Na tua vida Aí você não lê O que eu recomendo Eu li esse livro duas vezes É um livro muito bom Quem pensa e enriquece Napoleão Rio Terceiro livro Eu emprestei também Especialista em pessoas Esse foi o melhor livro Que eu li em 2021 O melhor livro Que eu li na vida Não vai ter livro melhor que esse Especialista em pessoas Todo dia a gente lida com pessoas Todo dia a gente se desentende Tem alguém Perdendo a cabeça Tem alguém ficando maluco Tem alguém gritando O que que a gente vai se tornar Especialista em pessoas Pra o que? Poder saber lidar com gente Geraldo Saber lidar com Futuros clientes Saber lidar com pessoas Isso vai expandir seu negócio Leia esse livro Priscila Enfermagem Pedro Lucas Meu pai já leu também Melhor livro que eu já li na vida Não vai ter livro melhor que esse Especialista em pessoas Sabe quem foi o maior especialista? Não vou falar Você vai ler o livro Vai me dizer Ah, eu comprei na Amazon Na Amazon é mais barato, né? Então Mas se você quiser Eu te passo o link Eu tenho o link De todos os livros Esse aí, Pedro Lucas Primeiro livro Limite Zero Segundo livro Quem Pensa Enriquece Esse livro é sobre dinheiro E sobre os nossos pensamentos Esse livro Ele é muito bom É o melhor livro E eu li todos eles Especialista em pessoas Seria uma bênção Se todas as pessoas Lessem esse livro aqui Os humanos viveriam melhor Então fica aí a indicação Obrigado pela presença Mais uma pessoa E agora é puramente interação O que vocês acharam da live Hashtag movimento Prosperidade é natural Prosperidade não tem a ver com dinheiro Dinheiro é consequência Dinheiro é consequência De treinamento De estudo De ler livro De tratar bem as pessoas De trabalhar De estudar Prosperidade É você estar em movimento Prosperidade é você seguir a natureza Hashtag das lives Hashtag das lives Movimento Natureza Quando você segue a natureza Você se dá bem Que a natureza está sempre fluindo Obrigado Priscila Obrigado Geraldo Ai que isso Prazer todo meu É muito bom te ver Aqui na vizinhança E a gente vai Fechar um projeto aí Bacana hein Na internet Estou te falando E coloca mais energia No teu projeto Funcional Que as pessoas Elas estão muito sedentárias Estão muito em casa Valeu Muito obrigado Então O teu projeto É perfeito Pra nossa quadra Vamos expandir ele Coloca um Um letreiro Logo ou marco Não sei Pra as pessoas verem Que é Geraldo Nome de referência E estude funcional Valeu Serginho Você já leu algo Sobre pensamento oriental? A Ayurveda Mas A Ayurveda É a ciência milenar Indiana Mas O que você quer dizer? Você está falando De Buda De 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 pensamento Assim Eu vou ler Não li ainda Mas tenho muita vontade De ler sim Eu leio sobre A Ayurveda Que foi a primeira Ciência médica Ciência da saúde Que surgiu na vida Ela surgiu Há quase Oito Nove mil anos Atrás Foi a primeira É da Índia Surgiu na Índia Gostei demais Da Prime Da Prime Gostei demais Primo Da Live Obrigado Gabriel Saudade de você Saudade Vocês passaram o Natal Em Goiânia Então a gente sentiu Falta de vocês Na A Injaraguá Na casa da nossa avó Colocar aqui de novo O fundo Da natureza Gostei demais Filosofia Filosofia Eu leio todo dia É a matéria Que eu mais gosto de ler Religião No Oriente No caso Religião Sérgio Foi o ser humano Que criou Eu gosto de ler Sobre espiritualidade O ser humano Ele é muito chato Às vezes Ele é muito ignorante Religião É muita regra Agora espiritualidade É você e Deus É você E os bons sentimentos É você E amar o próximo Vamos melhorar Cada dia Obrigado Pai Parabéns Exemplo A ser seguido Exemplo É entrar em ação É isso que eu quero Deixar como exemplo É você agir No que você acredita Geraldo Movimenta mais Coloca um letreiro O nome é Estúdio Funcional Para as pessoas verem Que lá Eu gostei da cor verde Preto Ficou muito legal Mas tem que ter o letreiro E tem que ter Movimentar um insta Todo dia Movimento Juntou com a hashtag Da live Movimento Nosso corpo Foi feito para estar em movimento A articulação Do ombro E do fêmur Ela é esferoide Ela foi feita Para entrar em movimento Eu estou falando isso Que eu faço Atividade física Todo dia E eu faço em casa Não tem desculpa Para não fazer atividade física Quando você faz Atividade física Você se sente bem melhor É por isso que eu estou Te apoiando Geraldo A gente precisa de você Muitas coisas para pagar Por isso Tem que movimentar Trazer mais clientes Mais pessoas Mas eu vou lá Para a gente fazer O projeto na internet A gente pode até marcar Pegar o teu contato Para a gente fazer Um projeto bacana Eu comentei com meu pai Que você não envelheceu Porque A atividade física Ela rejuvenesce os genes A atividade física Deixa a gente bem Alimenta a serotonina Dopamina Alimenta só coisa boa Na nossa vida É igual ler livro É igual ler livro Não tem nenhuma contraindicação Contra ler livro É sempre bom É igual para a atividade física Então Isso aí A live vai estar disponível No YouTube Galerinha Os três livros Os três livros que eu li Foi a melhor coisa Que eu fiz na minha vida Foi ler e começar a fazer live Porque Perdi o medo De falar em público E estou me tornando Ser humano melhor E uma coisa interessante A gente influencia muito No nosso dia a dia Eu estou falando de você Geraldo Porque para mim Você é referência Em atividade física O fato de você alimentar Atividade física No teu dia a dia Influencia um monte de gente Então Isso é muito bom O fato de eu ler muito livro Isso influencia Então a gente tem um impacto E responsabilidade Muito grande Na vida das pessoas Você pode levar isso Para o lado bom Para o lado ruim Eu estou levando Para o lado muito bom Estou compartilhando conhecimento Eu vou voltar Porque a live Agora é puramente interação Serginho Eu leio filosofia todo dia A matéria que eu mais gosto Hoje é filosofia Filosofia e história Está no mesmo grau Vamos melhorar Cada dia Com certeza Início Muitas coisas para pagar Contrata alguém Mostra para mexer com isso Você tem que mexer Com marketing Com atividade física Você vai delegando funções Isso eu aprendi Na prática Quando tem alguma área Que você não entende muito Você contrata alguém Que entende Para você não se preocupar Com isso 16 anos Quase duas décadas Agora eu completo Duas décadas Isso aí Você Como você faz Atividade física É muito bom Para a tua saúde Então você Envelhece mais Tardiamente Ozeias Muito obrigado Você está aqui Na 904 Já vou te indicar Está na live O professor Geraldo Professor De crossfit Eu indico ele Ele foi professor No colégio Dom Bosco E ele trabalha Há 16 anos Com Funcional Isso aí galera Três livros Prosperidade é natural Você tem que aceitar isso Se você não aceitar Responsabilidade sua Ela vai continuar Sendo natural Na pandemia Eu trabalhei com mais de 60 Pessoas e Sim Geraldo Caramba Podia ter divulgado mais isso Que eu não fiquei sabendo Trabalho maravilhoso Muito bem Na pandemia Eu comecei a fazer live Comecei As pessoas boas Como nós A gente precisa se posicionar Quando a gente se posiciona A gente muda a nossa realidade Muda a vida de pessoas Eu cansei Da mediocridade Mediocridade É você concordar Com a média A média é preguiçosa A média é chata Fala Ozeias Você está aqui Na 904 Aqui Você é vizinho ainda Você está por aqui Bora se encontrarmos A média Ela é chata Ela não faz atividade física Ela é preguiçosa Não lê livro Concorda Fala de Big Brother De política Isso é muito chato Quando a gente começa A se posicionar Geraldo Que foi o que você fez Na pandemia Incentivar pessoas A promover saúde Incentivar pessoas A ler livro A fazer lives Compartilhar conteúdo A gente muda A nossa realidade As pessoas boas Com nós Precisam nos posicionar É isso que a sociedade Brasileira precisa De pessoas boas Se posicionando Foi o tempo Que eu mais trabalhei Mas pode ter certeza Que você fez Coisas maravilhosas É isso Muito obrigado Por ter entrado Prazer todo meu E os livros Estão aí E eu vou até você Para a gente fechar O nosso projeto Na internet Tenho certeza Que você vai gostar Muito obrigado É isso aí pessoal Ozeias Quanto tempo Estou acompanhando Seu Instagram Geraldo Obrigado pela participação Quem eu ver Eu vou indicar Você Na nossa quadra Para me conectar Com as pessoas Mas é isso aí Bater o ponto Aqui no muro de caso Então é isso aí É isso aí galera A live vai estar disponível No Youtube Se você quiser Algum livro Eu disponibilizo o link Porque eu li todos os livros Recomendo a leitura Serginho Vez ou outra Eu te envio um post Em inglês Para a gente Cultuar aí O inglês E a filosofia E é isso aí Todo dia eu leio História e filosofia Olha os livros Que eu estou lendo Esse que é um dos livros Que eu estou lendo hoje Os livros Eu indico também São livros maravilhosos Salomão O homem mais rico Que já existiu Estou lendo É o livro que eu estou lendo hoje Esse que eu estou relendo Porque ele é um livro Mais maluco Que eu já vi na minha vida Mais esperto que o diabo Estou terminando Eu comecei a ler No início de janeiro Estou terminando E as páginas Que eu acho interessante Eu marco Marquei quase todas E eu estou lendo Um livro Original Do Napoleon Hill Ele tem 700 Quase 800 páginas E eu estou Vou terminar ele esse ano Grandes lembranças Saudades Estamos juntos Meu amigo Quando der Eu lhe acompanho aqui Vejo que vem Jaraguá A minha família é de Jaraguá Estão fazendo Caramba Que legal isso aí Não sabia Toda a minha família É de Jaraguá A gente Quase todo Praticamente todo final de ano A gente vai pra Jaraguá E eu fiz Eu vou compartilhar um vídeo Eu gravei um monte de coisa Lá em Jaraguá A gente subiu na Serra de Jaraguá Com meus primos E eu vou postar um vídeo Sobre isso aí Muito legal Jaraguá é muito bom Muito tranquilo lá Bacana isso aí Minha família é toda de lado Meu pai e minha mãe Aí no final do ano A gente sempre vai pra lá Ou vai pra Goiânia e desce Enfim Eu tô lendo O manual original Do Napoleon Hill São 700 páginas E provável que eu vou terminar ele Em fevereiro ou março Porque o livro é muito bom Paulo Ramos Obrigado pela sua presença Como é que você tá? A gente perdeu um pouco o contato Eu saí do VIP Lá era muito puxado Tô investindo em outras áreas Da minha vida Estudos e trabalho Relacionamento Família e amizade Mas vamos sim Vamos tomar açaí lá Os que você falou Que tinha A gente tem um monte de coisa Pra conversar, né? Então Vamos voltar ativo aí Meu pai é dono Da Goiânia No Casa Nova Não sei se você já ouviu falar Meu pai com certeza Deve saber Eu conheço a Padaria 2000 A Pracinha Coreto Surgiu uma faculdade lá agora Mas infelizmente Eu não conheço Na próxima vez que a gente for lá Eu vou fazer questão de lá Meu pai deve conhecer sim E ele tá na live Ele pode responder Se ele tiver ligado Oi pai O Ozeias Nosso vizinho Está aqui na live Ele tá falando que tem Goiânia No Casa Nova Lá em Jaraguá Mas Quando volta lá em Jaraguá Eu falo Que eu conheço o Ozeias Desde a infância Enfim Eu vou terminar esse livro Em março Fevereiro ou março Que eu tô lendo ele todo dia Muito bom Napoleão Rio Eu e os outros livros São em PDF Eu terminei um O dinheiro é emocional Tô lendo Algoritmos Tô lendo a maioria Em PDF Depois eu vou comprar Todos os físicos Que eu prefiro Muito mais o livro físico É isso aí galera Obrigado pela presença Ozeias Prazer Serginho Vamos continuar aí Interagindo A gente tem que ir Na sorveteria lá ainda Não sei se você foi É Pai Muito obrigado pelo apoio E Priscila Uma honra Ter você aqui É isso aí galera A live passou de uma hora Foi bem extensa Mas A gente acabou Interagindo mais Foi muito bom E eu vou fazer Uma live Se der tudo certo Amanhã Sobre Os medos Emocionais Hoje eu falei Um pouco de medo Mas dá pra aprofundar mais Aí meu pai Ozeias Ó meu pai Ó meu pai Ozeias Muito bom saber de você Abraço Abraço Meu amigo Deus Deus te abençoe Também Helber Helbin Apai Quando eu tô terminando a live As pessoas vão aparecendo Eu vou lá no deck Com a Priscila Qualquer dia Pra conhecermos Lá é Parece ser muito bom Né Com certeza Mas eu quero muito Provar o sanduíche Lá Parece que reabriu Ou tem uma nova versão Do deck Ah vou divulgar aqui Ó Deck Beer No posto Qual que é o posto Não sei É perto do Medical Center Do lado do Super Big Não fui Mas eu vou lá Com a Priscila Experimentar o sanduíche Como é que tá Meu amigo O Vitão Tá de vir aqui em Palmas Vitão vai chegar aí A gente vai se encontrar De novo E Pode vir Meu amigo Aguardo Eu vou com a Priscila Bem aí Depois vai A família toda Experimentar os pratos E A live Vai estar disponível No Youtube A prosperidade É natural A prosperidade Não tem a ver Com dinheiro Tem a ver Com você Está em movimento Tem a ver Com você Seguir as leis Da natureza Eu vou disponibilizar Live no Youtube E eu penso que Eu vou fazer as lives No Instagram Porque as pessoas Entram mais fácil Igualmente Deu um miro Saudade de vocês Ó Zé Bom Boa lembrança Minha infância Foi muito boa Foi muito boa mesmo Tenho que admitir A infância Foi maravilhosa Eu só lembro De você correndo Aqui na rua Que você era o mais rápido E o pessoal Tá aqui O Rodrigo O vizinho O Jarbas Eu fui lá No Lele da Cuca Ontem Ele tava lá Fui lá vender O ingresso E ele comprou O Bruno O Bruno Continua morando ali Eu acho Não sei O Jairo Você lembra Todo mundo Se eu tenho certeza O Jairo O Rodrigo O Arley Eu entrei em contato Com ele Mas é isso aí Obrigado pela presença De todos A live vai estar Disponível no Youtube Eu farei Eu planejei A live hoje Eu pensei Eu vou fazer Uma live hoje Porque eu tenho Muito conteúdo Pra compartilhar Eu leio muita coisa Eu leio muito livro Humildemente falando Eu vou fazer Mais uma live amanhã Às 3 horas Valeu Oséias Meus sentimentos Pela sua volta Deus te proteja Gente Pra sair em Goiânia Eu te aviso A gente se encontra E ir Vai num parque Tomar um açaí Um sorvete Se eu estiver Indo pra Jaraguá Eu te aviso Também A gente se encontra Mas é só manter o contato Se manter o contato Vai dar tudo certo É isso aí Que bacana Manhã vai ter live Eu vou fazer Um monte de live Agora Aproveitar as férias E É isso aí Um abraço Muito obrigado Pela presença Espero que vocês tenham gostado E Fiquem com Deus Se cuidem Cuidem da saúde Saúde é em primeiro lugar Se não tiver saúde Não tem como fazer nada Então saúde é a Prioridade número 1 Na tua vida Pegue um pouco de somos Vitamina D Faça atividade física Se alimente bem É isso que eu procuro Fazer todo dia Valeu Abraço Porque senão eu fico aqui Mais tempo E por hoje Já compartilhei a mensagem Muito obrigado Roséias Bom te ver Priscila Pai Delmiro Elbin Valeu Todo mundo aí Professor Geraldo Obrigado a todos Até mais Tchau Tchau